Sonora com meia, Robert Hernandes. Robert, seja bem-vindo ao Amazonas. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre a sua expectativa vestindo essa camisa para o restante desse ano. A expectativa é a que todos temos, lograr subir a Série B, o que todos estamos sonhando e aspirando. Creo que vengo para sumar, para sumar energia, para sumar ao corpo técnico e esperando uma oportunidade para o debut. Chegando junto com o Jiménez aí praticamente, vocês dois estavam no Paissandu. O quanto isso também te ajuda aqui na adaptação? Apesar de vocês terem chegado praticamente juntos, né? Mas o Jiménez já foi até relacionado para a última partida, já está bem entrosado com o grupo. O quanto ele pode te ajudar também nessa adaptação aqui no Amazonas? Sim, é muito importante chegar com um companheiro como Jiménez, que já tem anos aqui no Brasil. E com a adaptação me ajuda muito. Já tive cinco meses em Belém e acho que isso também me vai ajudar com a adaptação aqui. É um clima bastante similar. Creo que isso é bom para que me adapte rápido. Está mais pertinho de casa, a gente costuma ir de estrada por aqui, né? Como é que você vê essa oportunidade aqui no Amazonas? Está relativamente perto de casa. Sim, está muito perto. Minha esposa já viu voos para ver se vai um rato. Mas eu tenho a mente agora enfocada no torneio. Quero jogar, quero debutar e poder sumar a meus companheiros. Calor, já deu para sentir um pouco desse calor, desse clima. Não muito diferente de Belém como você já falou, mas um pouquinho mais quente. Como é que você está se sentindo? Creo que é um pouco igual. Um pouco igual. Belém está bem caliente agora. E acho que é similar. Acho que isso me vai ajudar muito na adaptação.